Existem dois tipos de casal no mundo. Aqueles que já brigaram por causa de uma obra e aqueles que nunca fizeram uma obra juntos. O Pedro não fez nada. Ah, que não sei o quê. É do meu jeito. Grita. É o meu dinheiro. Grita, grita. Quase separei. O casal da nossa história de hoje já tretou e a treta foi grande. A obra estava quase pronta, mas eles precisaram quebrar tudo de novo para achar a fiação. Tudo isso com um pequeno probleminha. Eles estavam morando e fazendo uma obra na casa da sogra. Obra do capeta isso. Do capeta. Do capeta. Nossa. Parece que obra é aquela coisa que nasceu para dar errado, né? Senão o nome não seria obra, seria pula-pula. Mas essa obra, essa obra está de parabéns no quesito dar errado. E quem vai contar essa história para a gente é o Pedro, que é chefe de cozinha. E a Ruama, que é chefe do chefe de cozinha. É isso? Dê isso. Ela entende de obra? A Ruama na obra é a assistente de pedreiro. E a engenheira, e a arquiteta, e a sabe tudo. Quem quer matar mais quem? Quem é mais? Eu. Eu quero matar mais. Você está com mais raiva, né? Mas a sogra precisava de entrar um pouquinho, porque senão eu acho que eu ia parar na cadeia. Gente, a situação está grave aqui. Entrou agora um problema de sogra. É, porque teve uma hora que ela quis opinar sobre uma janela, onde coloca a pia, onde vai colocar a geladeira, e eu falei não. E aí a parte elétrica. Ficou tudo ok? O eletricista falou para mim. O que ele falou? Tem um terminal na sua casa que ele está tampado com concreto. Como é que é? Tem um terminal na sua casa que ele está tampado com concreto. Já estava tudo piso, revestimento, tudo prontinho. Mas precisaram quebrar tudo de novo para achar a fiação. Ele precisava cortar o meu revestimento da sala. E aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, você quebra a casa inteira, mas você não quebra o azulejo da cozinha e o revestimento da sala. Vou lançar uma polêmica aqui, hein? Se tivesse você e o revestimento, quem ela escutou? O revestimento. Que isso? Revestimento! O revestimento! Não, mas eu também, nesse caso. Finalmente concordaram com alguma coisa, né? Então como é que resolveu o problema da elétrica? O eletricista teve que quebrar, comprar conduítes novos e passar toda a fiação por fora e voltar para dentro lá no relógio, lá na frente. Para resolver, tinha que comprar outros conduítes e passar por fora? Sim. E aí? Eu comprei o conduíte. Ah, porque ela é maravilhosa. Só que eu não sabia que existia um grosso e um fino. Você comprou tigre, né? Pelo menos isso, né? Olha, eu vou ser sincera, eu não cheguei a ver a marca. E a gente fica por aqui, pessoal. Eu estava contigo, mas dessa vez tu errou. Errei. Tem a solução para essa treta toda. Caixinha de luz, Pedro. Muito prazer. Ruama, conduíte, tigre e flex. Tigre e flex. Para os três tigres tristes. Conduíte, tigre e flex. Ruama, seja bem-vindo, meu filho. E esse simples objeto vai ter ajudado vocês a não se meterem nessa treta toda. Desculpa, convidados. Como estamos falando da linha elétrica da tigre, ainda tem o diferencial de que tem garantia e de que é segura. Segura. E não pega fogo de verdade. E são eles que vão selar a paz entre esse casal. No nosso quadro... Juramento da Tranquilidade Eu, Pedro, prometo a ti, Ruama. Eu, Pedro, prometo a ti, Ruama. Eu, Ruama, prometo a ti, Pedro. Eu, Ruama, prometo a ti, Pedro. Tá prometido, hein? Agora vamos juntos. Te deixar mais tranquilo ou tranquila na próxima obra? Te deixar mais tranquila ou tranquila na próxima obra? Prometo ser mais firme nas decisões. Só confiar em profissionais que indiquem tigre. E prometo usar a linha elétrica da tigre na sala e na cozinha, no quarto e no banheiro. Em todas as obras e reformas da nossa vida. Para que a obra não nos separe. Que assim seja. E é tigre, hein? Tigre. Fala três vezes. Tigre, flex, tigre, flex. Tigre, flex. Vai. Nada melhor do que terminar um programa, né? Numa tranquila, numa boa. Relax. Mas eu acho que esse clima não vai durar muito, não. Porque no próximo episódio nós vamos conhecer a história do Kim e da Karen. E mesmo antes de conhecer, eu já sei que essa história não tá cheirando bem. Até a próxima treta. E aí 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 E aí